Estamos vivendo momentos difíceis e essa paródia retrata toda a nossa fé em Deus Que esse vírus vamos derrotar e vai desaparecer Dentro de casa, há mais de duas semanas Orando e rezando bastante com muito fervor O vírus está se espalhando e todos se isolando Confiando no Deus lá no céu Em casa à noite, oramos sozinhos Vivo sonhando que qualquer hora vai sair do meu caminho Vamos evitar aglomeração É um lembrete pra vocês Todos unidos em oração Porque Deus vai fazer esse vírus desaparecer Todos unidos contra esse vírus Esse vírus vamos derrotar Todos unidos contra esse vírus Com fé e Deus vai logo passar Todos unidos contra esse vírus E aí todos vão dizer Vai, vai, tchau vírus Toda a humanidade está à mercê desse vírus Que se espalha rapidamente de nação a nação Ceifando vidas humanas Eu tenho aqui em minhas mãos Eu tenho aqui em minhas mãos uma reflexão Uma reflexão de que foi preciso um vírus Para nos mostrar o quanto somos fracos Diante dessa pandemia Foi preciso um vírus para nos lembrarmos de Deus Com mais intensidade Fazer a gente orar, rezar E pedir a Deus a sua proteção Porque só Deus é capaz de fazer Esse vírus fugir, sumir, desaparecer E aí tudo volta ao normal Colocar a vida em ordem Coração renovado Egoísmo deixado de lado E todos vamos voltar a nos abraçar A nos beijar Dar aquele aperto de mão E todos unidos Agradecer e dizer Obrigado meu Deus Todos unidos Contra esse vírus Esse vírus vamos derrotar Todos unidos Contra esse vírus Com fé em Deus vai logo passar Todos unidos Contra esse vírus E aí todos vão dizer Vai, vai Vem, vai Vem, vai